Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Ricardo Seffner e também artes visuais. E começamos falando de cinema. O longa brasileiro, uma dose violenta de qualquer coisa, tem sessão de pré-estreia hoje, às 8 horas da noite, na Cinemateca Paula Morim, da Casa de Cultura Marquintana. E eu converso agora com o diretor Gustavo Galvão e também com o Cristiane Oliveira, que participa da produção do filme Tudo Bem, Sejam Bem-Vindos, pré-estreia hoje, mas a estreia nacional, dia... 14 de agosto. Em quantos cinemas? Entra aqui em Porto Alegre em dois cinemas, na Casa de Cultura Marquintana e no Bourbon Country, mas o filme entra também em oito capitais brasileiras, simultaneamente, no dia 14 de agosto. Gustavo, vocês escreveram esse roteiro a quantas mãos? Começou comigo, sozinho, eu tive essa ideia em 94, olha só, século passado. Mas eu só parei para escrever mesmo o roteiro em 2007, comecei sozinho, depois agreguei um amigo, Bernardo Scartesini, para fechar essa história. Só que ela estava ainda, faltava alguma coisa nessa história e aí entrou a Cristiane no processo para a gente fechar tudo em 2010, 2011. E falando de que tema? Como os outros filmes que eu fiz, é um tema muito pessoal, assim, são dois homens que eles se conhecem na estrada, um deles é um jornalista em crise, eu fui jornalista, não sou mais, e ele, de repente, ele larga tudo, não para sempre, ele larga numa atitude desesperada mesmo, de sentir o sangue correndo às vezes, de sentir uma outra possibilidade de vida. A gente tem um filme, né? É, esse é o trailer, né? E a gente, esse personagem, interpretado pelo Vinícius Ferreira, um ator de Brasília, ele foi muito inspirado em vivências que eu tive, eu mesmo como ele. É, é o que eu costumo brincar, eu não fui para a estrada, eu fui para a Espanha, fui para a Espanha, juntei dinheiro e fui estudar lá, passei um ano lá. E esse personagem, ele está num ponto de desespero na vida dele, que ele, a única opção que ele tem é realmente fugir. E o filme de estrada, ele tem essa coisa bacana, né? A gente pode ver o personagem como ele realmente é, ele não está com aquela capa social, né? Que quando você está na tua cidade, você tem um papel a cumprir, quando você está na estrada, você pode ser você mesmo. E nessa, ele conhece esse outro personagem, que é o oposto dele, e eles acabam se completando justamente nas diferenças. Cristiane, você é gaúcha, né? E também há outros gaúchos nessa equipe, né? Quem é que participa do elenco, enfim, de toda a produção? A gente tem a Valéria Verba, que é diretora de arte, que trabalhou com o Gustavo no Nove Crônicas, para o Coração aos Berros, que foi o primeiro longa do Gustavo também. E a parceria deu muito certo, então a gente chamou a Valéria para esse segundo longa, e a Vanise Carneiro também, que participou do primeiro, como atriz. A Vanise faz uma participação numa dose violenta também. O filme também teve uma... está tendo uma trajetória super bacana, né? De festivais, participou da Mostra Internacional de Cinema, ganhou um candango de melhor trilha sonora, uma mostra do Festival de Brasília, do 46º Festival de Brasília, e agora entra nesse circuito com o público direto, vocês acreditam que é o momento em que o filme realmente se completa agora, chegando à exibição? Esse filme, em particular, eu acho que ele é muito mais para público do que para festival. É curioso porque no filme anterior, Nove Crônicas, ele até teve uma trajetória em festival ainda melhor. Com uma dose violenta, o que a gente tem percebido? A gente exibiu em Tiradentes, por exemplo, que é um festival popular, é um público... As pessoas da região tiram férias para ir a Tiradentes participar desse festival, é muito bacana. E o retorno que a gente teve das pessoas foi muito rico, foi muito rico. Ali a gente percebeu, opa, eu acho que esse filme pode dialogar com um público maior, né? E não é por acaso que a gente conseguiu fechar um circuito grande para ele, apesar de ser uma distribuição modesta, a gente tem um orçamento muito limitado para distribuição. E a gente está trabalhando também com a Okna Produções, que é a distribuidora gaúcha, né? Ela é daqui de Porto Alegre. A gente tem esse suporte da Okna daqui. Que legal. Bom, lembrando então que uma dose violenta de qualquer coisa, tem uma sessão de pré-estreia hoje, às 8 horas da noite, na Casa de Cultura Mário Quintana. E a estreia, né, então, do filme vai sendo dia 14 de agosto, em várias capitais, inclusive aqui em Porto Alegre. Obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. E começa nesta sexta-feira a edição 2014 do Festival de Cinema de Gramado. E no final de semana, acontece a mostra de curtas gaúchos, com a premiação dos vencedores, agora, neste domingo. Concorrem este ano 17 curtas, e durante todo o programa de hoje, nós vamos conhecer cada uma destas produções. Confira. A pequena vendedora de fósforos, de Kyoko Yamashita. Filme de animação que adapta para os dias atuais, a obra homônima do poeta e escritor, Hans Christian Andersen. A história original critica a sociedade de exclusão e a infância desassistida. Bacon ou rúcula, de Laércio Leitzky. O filme mostra uma sátira ao sentimento de perseguição e controle fundamentado pelas redes sociais. O dilema do personagem principal inicia pela escolha da pizza de bacon ou rúcula, mas o atendimento telefônico toma um rumo inesperado. Por isso que eu já tomo meu remédio para o colesterol, está tudo tranquilo, e eu vou comer o que eu quiser. Está bom assim? Caçador, de Rafael Duarte e Thaisa Marques. Rodado em São José dos Ausentes e Três Coroas, o filme conta a história de um jovem caçador que, sozinho, pela primeira vez, repensa sua vida ao defender as fronteiras do seu território. Casa de Pompas, de Bruna Fortes e Gabriel Paixão. Produzido por alunos da Universidade Federal de Pelotas, o documentário é sobre a Casa de Pompas Fúnebres Pelotense Moreira Lopes, que existe desde 1882. Termina o teu corpo e o cachorro está lá inteiro. O compasso, de Rodolfo de Castilhos Franco. O curta apresenta uma quebra figurativa no tempo. O diretor é aluno de produção audiovisual, com dois trabalhos no currículo, e assina o roteiro e o desenho de som na produção porto-alegrense. Diminutivos, de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes. No curta, a personagem Bianca mergulha em um mundo de fantasias em casa. Os diretores também assinam o roteiro. E agora recebemos o nosso colega da Rádio FM Cultura, Paulo Moreira. Tudo bem, Paulo? Hoje é para falar de Vitor Ramil. Vitor Ramil. Na verdade, vamos falar o seguinte. Porto Alegre, amanhã, a partir desse fim de semana, até a quarta-feira que vem, vai receber dois dos seus principais compositores e cantores. Sábado e domingo, no Teatro São Pedro, Vitor Ramil faz show. E, na quarta-feira que vem, lá no Teatro Bourbon Country, o Totonho Villarroa vem lançar o seu disco Samboleria. Mas isso é assunto para a semana que vem. Hoje nós vamos falar de Vitor Ramil, que lançou o disco, foi no mês que vem, no final do ano passado. Foi o grande vencedor do Prêmio Assorianos este ano. acabou de lançar livro novo pela editora Cossack Naif e está fazendo esse show sábado, nove da noite, domingo, seis da tarde, lá no Teatro São Pedro, mostrando o repertório desse disco, que é um repertório muito diferente, na verdade, do Vitor, porque ele pega, resgata músicas de toda a sua carreira, desde o primeiro disco, lá de 1981, e refaz essas músicas com nova roupagem, com novos arranjos, trazendo Milton Nascimento, Caetano Veloso, Ney Mato Grosso, Carlos Moscardini para tocar com ele. E é muito interessante porque a gente acaba ouvindo esse disco como músicas conhecidas, mas como se fossem músicas novas, porque os arranjos são completamente diferentes. Fala o que a gente chama de álbum duplo, né? São dois discos, né? Cada disco com 16 músicas, sucessos, assim como Ramilonga, Não É Céu, Grama Verde, Joking, Piaget, Estrela, Estrela. Estrela, Estrela. E o Vitor vai estar mostrando tudo isso nesse final de semana, cheio de convidados, inclusive, com o seu filho e eu, Ramil, que acabou de lançar disco também. Então, Vitor, Ramil, mostrando o repertório do disco, foi no mês que vem, sábado, nove da noite, domingo, seis da tarde, lá no Teatro São Pedro. Uma ótima pedida para ver o momento do Vitor Ramil, que é o momento de ascensão total, né? Obrigado, Paulo. Quer mais, Paulo Moreira, todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, às oito horas da noite, sessão de S, na rádio FM Cultura, 107,7. Até semana que vem, Paulo. Até semana que vem, até. E voltamos a falar do Festival de Cinema de Gramado. Vamos agora conferir mais curtas-metragens que participam da Mostra Gaúcha Prêmio Assembleia Legislativa. Lembrando que os vencedores desta mostra vão ser conhecidos domingo lá em Gramado e a premiação vai ser transmitida ao vivo pela TVE a partir das nove e meia da noite. Confira, então, mais alguns filmes concorrentes. E a música ao vivo de hoje fica por conta de Ricardo Sefner. Ele apresenta todos os sábados o show Minha Playlist no Piano, no Meme Santo de Casa, aqui em Porto Alegre. No próximo bloco nós vamos conversar com ele. Mas antes, o Ricardo nos mostra uma das músicas que estão no repertório. Por favor, Ricardo. Já gostei de boa vida, Tinha até meu bangalô Cobertor, comida, roupa lavada A vida veio e me levou Fui eu mesmo alforreado Pela mão do Imperador Tive terra rara do cavalo e brinda A vida veio e me levou Hoje é dia de visita Vem aí, meu grande amor Ela vem toda de brinco Vem todo domingo Tem cheiro de flor Quem me vê, vê nem bagaço Do que viu, quem me enfrentou Campeão do mundo E queda de braço Vida veio e me levou Lê jornal, mola e prefácio Que aprendi sem professor Frequentei palácios sem fazer feio Vida veio e me levou Hoje é dia de visita Vem aí, meu grande amor Ela vem toda de brinco Vem todo domingo Tem cheiro de flor Eu gerei dezoito filhas Me tornei navegador Vem todo domingo Então é dia de dermatologia